O maior benefício aqui é o curso técnico, que é diferente de todas as escolas regulares. Aqui tem o ensino médio regular, mas o curso técnico é o diferencial do mercado de trabalho. Você já vai sair daqui com mais ou menos 18 anos, já é um adulto, e já é um grande passo que você dá à frente de várias pessoas para você conseguir entrar mais capacitado no mercado de trabalho. E também a gente tem, se não me engano, uns 5 laboratórios de informática. São três num espaço e outros dois espalhados pelo corredor dos armários lá atrás, que a gente pode mostrar. Aqui a gente tem uma fontezinha que o pessoal que passou aqui criaram. Aqui é um lugar que você pode ficar tranquilo, só divertindo, descansando, enquanto você não está tendo aula. E aqui a gente vai chegar na parte dos armários. Tem livro, caderno, estojo, tudo o que você quiser, até a bolsa mesmo, dá para colocar lá dentro. E aí, aqui a gente tem os armários, aqui a sala de edificações. A gente tem alguns laboratórios de informática. Aqui está aí, lugar onde o pessoal de edificações usa bastante. Aqui também a sala de vídeo. E aqui a gente vai visitar na hora dos laboratórios de eletrônica. Aqui a gente tem o pátio, que é enorme. Na hora do almoço, isso aqui é cheio de gente. Se tiver com tempo livre, sem aula, aí você pode ficar aí de boa. Então tem uma liberdade maior, assim, para você poder ficar na escola. Aqui é bom, é que você pode estudar, se tiver com tempo livre. Aqui é o laboratório de eletrônica. Aqui é o laboratório de pesquisa. Bom, e aqui a gente tem a Xerox. Aqui é isso, você mesmo tem que pagar. E lá para trás? A gente tem a quadra. E aqui tem duas quadras. Uma para basquete e futebol. E a outra para vôlei. Tem um prédio novo, que é esse aqui. Foi construído há pouco tempo. É um corredor só de sala. É gigantesco. É um lugar enorme, de várias possibilidades. E o tour, pela Etec Guaracicilveira, tá bom? Não se esqueçam, hein? Tem que fazer a prova, hein? Passar e vir me conhecer aqui, ano que vem. Beijos. 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 Tchau.